Como eu queria te ajudar e te explicar que era verdade O que você sentiu ninguém forçou Você tem tanto medo, porque não pode acreditar Que finalmente isso deu certo Sem procurar razão pra dizer não Se bate o desespero Eu acredito que não foi por mal Mas que fez muito mal pra mim, fez mesmo Mas que fez muito mal pra mim, fez mesmo Mas que fez muito mal pra mim, fez mesmo Não, não desliga, por favor Nós dois sabemos que a gente Não vai mais se encontrar, nem se quiser É muito deprimente Não chora mais, vai por favor Eu sei que você também sente Mas se não é igual Não leve a mal Vou fazer diferente Não fala isso Por favor Eu já passei por tanta coisa Eu não vou mais ser seu amigo Eu quero até, mas não consigo Eu também vou sentir saudade Eu também vou chorar sozinho Não peça tempo Não peça tempo para eu te esquecer Eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu te prometo que eu jamais te esqueço Eu gosto tanto de você E eu aguentei por muito tempo Eu fiz o meu melhor Mas não dá mais Hoje eu morri por dentro